Seu Harry Antônio Dallacosta tem sua propriedade na linha Caprine, interior de Pato Branco. O local bem arborizado e pacato deveria reservar a Seu Dallacosta e sua família momentos de lazer e tranquilidade. Mas infelizmente o sítio tem sido alvo de constantes furtos. A afiação elétrica da casa foi inteiramente levada em uma das ações criminosas. Mas não foi só isso. Eu não sei nem começar para falar, porque aqui num ano mais ou menos foi seis vezes. Roubaram os fios a primeira vez daqui, daí a segunda vez na casa que eu fiz, a terceira, a quarta, a quinta. Roubaram até o que eu tinha dentro de casa, móveis e tudo. Agora daí roubaram os fios da alta tensão, lá o fuzil estava ligado lá no fundo. Roubaram os fios da alta tensão, acho que cortaram lá, ou deve ser alguém que sabe. E agora, quarta-feira de noite, roubaram o transformador. Puxa, cara, o transformador meu e do meu vizinho logo para frente não dá 200 metros, 150. Levaram os dois. É deste poste que foi levado o transformador da propriedade do Seu Dallacosta com quem estamos conversando e contando esta história. O que chama a atenção é que para fazer a retirada desse tipo de equipamento tem que ter uma técnica, sem falar do peso, onde é realmente bastante considerável. A polícia procura entender de que maneira que as pessoas que estão fazendo esse tipo de furto, desse tipo de equipamento, estão realizando. Até porque oferece grande risco à vida de quem pratica esse tipo de furto. Eu acho que deve ter vindo com um caminhão, porque com um carro pequeno não levam transformador. E a gente está assim, para ver se alguém tem alguma informação. Não, para mim, liga para a polícia, para ver uma informação dessa que eu quero descobrir. Na visão da polícia militar, as pessoas que estão agindo nesses crimes, furtando esses equipamentos de alta tensão, devem ter o mínimo de conhecimento de como desarmar o objeto. Existe a necessidade de ter um conhecimento mínimo, para que haja o desligamento desse material da rede. E por várias vezes, não é nenhuma nem outra notícia, nós temos várias notícias de pessoas que, na prática desse crime, acabaram morrendo eletrocutadas durante essa ação. Então, acreditamos que essa pessoa que está fazendo, essas pessoas que estão praticando, tem algum conhecimento mínimo. São muitas as queixas dos vizinhos da propriedade de Seu Dallacosta, acerca de furtos na área rural. Aquele outro meu vizinho ali, mais para frente dele, lá perto, onde é que vai sair a barragem também, tem montes de gente que vem da cidade para pescar. Não vou dizer que não tem motivo deles nenhum, só que tem bastante. Aqui, já mais em cima, roubaram um baracom também, que tinha os fios elétricos, roubaram a semente de milho. Eu não sei agora o que o interior está começando a acontecer, né? A Polícia Militar sabe do problema. E sobre o aumento de furtos a fios de energia, Capitão Benjamim explica o interesse dessas pessoas. É um problema complexo, nós já temos essa informação. E isso vai flutuando, essa quantidade de ocorrências e de lícitos relacionados a esse tipo de furto de metais, com o valor do metal no mercado. Então, por vezes, o valor do metal está baixo e acaba havendo uma redução desse tipo de ilícitos aqui na nossa cidade. Porém, agora nós temos um certo tempo, né? Que tanto o cobre como outros metais tiveram um valor acrescido, acentuado. E dessa forma, muitos marginais estão se utilizando de furtos em redes elétricas, ou em construções, em obras aqui da cidade, para reunir esse material. E acabam levando aí para outras empresas e, logicamente, de forma ilícita, fazem a receptação desse material. E acabam trazendo um prejuízo para o cidadão, para a nossa comunidade e para a nossa rede. O comandante da primeira companhia orienta para quem compra esse tipo de material. É procurar identificar a origem, né? E até mesmo o cidadão que está trabalhando com aquele material. Então, a gente verifica, por exemplo, um ferro velho, né? No conhecido ferro velho aí, por parte da população. O proprietário desse estabelecimento deve verificar se aquela pessoa já trabalha com metais em outras oportunidades. Da onde que veio aquele material que está sendo trazido. E, por vezes, verificar fios queimados, né? Com certeza é muito difícil ser uma origem ilícita. Enquanto isso, seu Dallacosta já comunicou a Coppel. Pelo menos neste ano, não reinstalará o transformador, nem mesmo nenhum novo investimento na residência.